Amizade é a chave que abre a porta do castelo Onde mora o coração Por isso que eu digo pra todo mundo O Olaria, ali naquela portaria Tem uma macumba enterrada ali Com certeza ali tem uma macumba enterrada Porque todo mundo que passa ali Se encanta e volta E volta Eu vou te ser sincero O dia Se você perguntar pra mim César, como é que vai ser o dia que você morrer? Eu juro pra você cara O dia que eu morrer Eu vou sentir saudade De sentir saudade do Olaria Dos amigos que eu tenho aqui dentro Das pessoas Que me abraçam Que me gritam Que me acenam Porque existe uma coisa muito diferente Dos clubes de baixo investimento Pra Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo Lá nos chamados grandes clubes Você é um número Você entra Pouca gente te conhece De repente o porteiro Porque te vê todo dia O guardião da piscina Agora aqui não Aqui você não é um número Aqui você é você Eu sou o César Você é o Atu Pintinho é o Pintinho Beline é o Beline E assim vai Assim Todo mundo te conhece Pelo nome Então Se você me perguntasse Faria tudo de novo Faria Um amigo É um presente De graça Mas faz a gente ser rico Pra vida inteira Obrigado 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 Obrigado